Tô com meus manos da racha e na blanda safari Juro se eu tô com noros no beat é fly Olha o paypal do meu bando, tem lobo demais Se pro rolê anima, só depende de você Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Uou, 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 uou Uou, 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 uou Prima fraca, de você eu não admito, na verdade agora que eu demito Você, porque agora mano eu faço ele escrito Que eu vou te matar, você vai morrer Irmão, que agora mano eu atrito Você que vai perceber, não sou flamengo, você não é o Gustavo Mosquito Corinthians, a lesão é você Irmão, eu tô ganhando da rapaziada Faço uma rima, agora eu esperto Porque minha rima se acha na caixa Minha mente é aberta, na goldiro aberto Uou, eu errei, mas tudo bem Faço a rima, agora é fácil E seu funeral vai ser tão estendido E bom o capacete do Cássio O cristalé é esquisito, não sou o Gustavo Mosquito Não entendeu, meu truta, que agora já passei do estágio Até porque meu truta, eu sou corintiano Louco mesmo, sem nunca pisado em estádio Isso é papo de coringão Você falou que você vai me demitir Calma, meu truta, que agora é esse papo de cuzão Eu não vou admitir, pode me demitir Que eu manjo a poesia Você não entendeu, que eu passo minha energia Eu vou montar logo uma empresa nova Pau no fundo do meu patrão, que eu vivo de autonomia Pode me demitir, me manda pro RH Que RH de verdade mesmo é hit Os hipócrita Você não consegue, mano, fazendo minha rima Agora aqui que eu tô na pista Porque não adianta você ter autonomia Eu vou de zero sem dominar Autonomistas E você não consegue fazer, não passa Porque minha rima chega e te ultrapassa Porque agora minha rima tá uma uva Hoje você perdeu na curva Pelo próprio Felipe Massa Você é o Felipe Massa Demorou em comer um truta Sabe agora a rima já aporta Você é o Felipe Massa Correndo lá Eu sou o menorzinho Que tá vendendo água lá na sua porta Falou que vai acabar com autonomia Mas não sabe, vem na minha Você nunca acabará com autonomia Porque ela habita em casa A palavra das minhas linhas E eu também vendi água na porta Hoje eu sou um corredor Agora meu irmão Que eu faço minha rima então Mostro pra você que essa é minha história, Jão Porque se eu já vendi água e superei Agora, agora sim eu sou o cuzão Você para de pensar que só vai vender água na porta E sabe que pode ter história de superação Superação Faço uma superação pra fazer meu exodo Você falou que você é corredor Eu tô tipo o Nick Law da Terminata pegando fogo Como se fosse um acidente Fala assim Um acidente que deixa a sua cara assim Porra Tem que ir pra falar com a galera Tem maldade de chocão esse Tem maldade Tem maldade Vem, família Quando acabar o áudio Vamos fazer muito barulho pros MC aí Barulho pra esse primeiro áudio Uou Por hora a gente rima, certo? Voto consciente com vontade Muito barulho pra quem gostou das rimas do moda Uou Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas do que lua Uou É isso Quilo a zero, certo? Que incrível do que vai Volta Chama É rapaziada Leva a mão não, mano É pra mim Levanta a mão de cheirar o caralho Levanta a mão do caralho Você tem que saber hoje é sexta-feira, mano É Sexta-feira pra mim Sexta-feira Eu tô brincando Mãe, você não gostei Tá calando pra caralho, você vai levantar a mão de cheirar o suzorante Ele vai ferrar o trávio agora Puxa, puxa 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 Minha ideia nunca é a torta, o primeiro lugar sempre imundo, o segundo não, a constância que importa Eu falei até de fórmula 1 mano, sabe que eu sou Hamilton, mas se eu colo no estúdio, o autotune não erra meu tom Por isso que eu manjo, tudo que eu passo das flores arranjo, por isso que minhas dores eu esbanjo, pra todos que querem meu fim Faço minha rima crítica, minha rima é explicitar, porque o mota ganha de você na corrida e na geopolítica Você quer ser Hamilton, faço minha rima agora em espanto, que na verdade eu sou um geógrafo, pode chamar de Milton Santos Mas sou o Milton Nascimento, para te ganhar eu não sou o capitão, mas eu vou te decapitar na capital, entendeu meu irmão? Se eu vim decapitar, eu sou o próprio capitão, e se ele entendeu vai pro inferno, você vai trombar o próprio capitão Conheço vários MC que acham que é capitão Nascimento também, daqueles que se eu não subir, então não vai subir ninguém Sabe que eu sou vagabundo, eu não sou o capitão Nascimento Druto, então nesse caso vai subir todo mundo Porque o topo é nóis, e cê não entendeu porque eu não vim pra ser algoz Pros meus irmãos eu que dou voz, faço rima aqui na frase Se eles não tiver onde rimar, eu próprio fabrico a base O próprio fabrico a base, o gordo tá pronto pra briga Como que eles dá rima é assim, instrumental na sua barriga É verdade, mano, eu faço a rima, né que sim, e se precisar eu faço até o atabaque pra mafumba Eu faço uma rima, quem diria, o nota acaba com os braços, meu peito é a própria bateria Aê, quem quer terceiro grita sangue Aê, quem quer terceiro grita sangue Opa, 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 opa Minha arma é o próprio atabaque de Ogann Mas agora eu faço a rima que me espere Que eu sou machine gun, mas não sou Kelly Mas é por isso que eu devolo os corações Eu também sou Ogann, por isso só trampo com vibrações Mas depois, vibração que ele conhece é do controle do Play 2 Do controle do Play 2, a rima agora elabora Tipo o micro-ondas, trampo com ondas sonoras E você não consegue, minha rima elabora As mina olham a minha mãe e falam logo que é cenora Logo que é cenora Não proceder, gordinho sem atitude Desculpa, nunca vai ser Não se esconde, calma gordinho Você tava olhando de longe Não é que eu não tenho atitude Passo minha rima, então agora demorou Porque elas notam gordinho, porque eu sou muito infaçoso Lógico, eu me destaco em qualquer lugar que eu tô Tá ligado, mano, que eu já manjo no talento Que lua é bonitinho do lado do monumento É inteligência Hoje o gordinho vira ponto de referência Goa! 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 Vamos com referência Aí eu tô pelas veredas Estilovey E você olha pro Koolho �o e fala ausgez Esse é o ponto principal e vai perder pra mim, porque na verdade você toma um palco. Sem maldade mesmo, não quero palminha, muito barulho pra esse terceiro round. E aí, por hora de rir, muito barulho que eu sou da cima do que? Lua! Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das imãs do Mota!